Você vê agora que também foi destaque hoje pelo Estado. Rodou. Começou hoje o pagamento do 13º salário do INSS destinado a aposentados e pensionistas que começaram a receber os benefícios após junho. O pagamento é realizado em parcela única e pode ser depositado até o dia 6 de dezembro. Está aberto o período de matrículas de estudantes na rede estadual de ensino. A seleção será por sorteio e para concorrer, é necessário realizar o cadastro até esta quinta-feira no site matriculaonline.sede.sc.gov.br. Hoje também começou o pagamento da parcela de novembro do programa Pé de Meia, destinado aos estudantes de ensino médio da rede pública. A parcela será depositada de forma escalonada até o dia 2 de dezembro. O Feirão Serasa Limpa Nome encerra nesta sexta-feira. A ação oferece aos consumidores oportunidades de negociar débitos com descontos de até 99% em diferentes setores, como varejo, bancos, telecomunicações, energia e água. As negociações podem ser feitas pelo site serasa.com.br ou de forma presencial nas agências de correios de todo o Estado.